Atenção galera, galera atenção aí, vai câmera, vai playback, ação! A banda surgiu em Lorena, nossa cidade que a gente morava antes de mudar pra São Paulo. A gente tá morando aqui tem sete meses e lá cada um tinha uma banda e tal, daí as bandas acabaram, a gente se conhecia e acabou formando a fake. Aí, tipo, não foi uma parada programada, tipo, vamos chamar ele, 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 ele. Foi um caindo assim na banda e tal e deu certo. A gente define como um rock alternativo, a gente não tem assim uma coisa pra, um tipo de som que parece e a gente não sabe muito definir. Mas eu acho que fica mais perto do rock alternativo, porque como cada um aqui gosta de uma coisa, a gente meio que fez uma mistura, entendeu? A letra de aquela música fala de amor, né? É um casal que brigou e sempre quando eles escutam a música deles, é tipo aquela música, entendeu? Aí eles escutam na rádio, pô, é nossa música e tal, e é pra marcar mesmo, pra ser a música da garotada. O roteiro do clipe surgiu de um bate-papo que eu tive com a banda e surgiu primeiro na ideia da estética, de se fazer um clipe em câmera lenta, a banda chegando num show, eles passam no meio do público e aí sobem no palco e tocam. A partir do momento que eles tocam, aí sim a câmera volta ao normal e fica intercalando com essa câmera lenta. Então o roteiro partiu já dessa estética que a gente pensou antes. Eu sempre quis fazer um clipe assim, a banda também, e a gente chegou nesse conceito super rápido. Vou tocar com o MXPX, que é uma banda que eu, o Pinguim e a Electra, a gente foi no show deles em 2006 aqui no Brasil. Uma banda que a gente curte muito assim, e além de tocar com eles no Maquinária, a gente vai fazer a tour inteira no Brasil com eles, e vai ser uma prazer assim pra gente. Com eles e Zebra Head, que é muito bom também, eles vão trazer como banda de apoio também, vai ser bem legal.